Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. A arte, ela é terapêutica, né? Então, assim, escrever, atuar, desenhar, a arte, ela tira da gente, eu acredito nisso, aquilo que a gente tem de melhor. A gente é muito doutrinado na sociedade, assim, não, você escreve mal, você desenha mal, você canta mal, desde criança. Tanto que eu tenho um livro que é um livro infantil, que chama O Maravilhoso Livro de Desenhos da Menina que Não Sabia Desenhar. Ah, que legal. Porque as pessoas falavam pra ela, você não sabe desenhar, mas ela queria desenhar, pô, por que eu não posso desenhar se eu desenho mal, né? Não pode desenhar só porque eu desenho mal. Pois é, pois é. Então, assim, a gente, a arte, ela tem essa pegada, né, de terapia, de cura. E quando você escreve sobre o sexo, ele, parece que isso ainda é amplificado, ainda mais sendo uma mulher, uma mulher gorda, uma mulher com mais de 40 anos. Então, tudo isso pesa, as pessoas olham, assim, e falam, puxa, que figura, né? Está no ar mais um podcast Falando Daquilo, uma iniciativa do Correio Brasiliense, derivado do blog Daquilo, onde a gente fala sobre assuntos relacionados à sexualidade, relacionamento, educação sexual e quebras de tabu. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre literatura erótica com a Janaína, a escritora de contos eróticos. E na mesa comigo está a repórter do site, Helena Dornelas. Oi! E na Ungiló. Oi, gente! Vamos falar daquilo. Vamos! Então, para começar, Janaína, fala um pouco para a gente da sua trajetória como escritora. Ai, tem tempo. É terrível porque entrega idade. Mas já tem um tempinho. Na verdade, eu era servidora pública, concursada, e tinha uma carreira jurídica, que eu era professora de cursinho e tal, e minha vida era toda essa. E eu era muito infeliz, eu era péssima, eu era terrível, eu era muito ruim no que eu fazia, porque eu era infeliz naquilo ali. E aí, na hora do almoço, eu comecei a escrever, né? Tinha que fazer alguma coisa para sair daquela agonia. Então, eu comecei a escrever meu primeiro livro, e esse primeiro livro não foi erótico. Ele sempre foi... Eu sempre tive uma pegada sensual. Ele tinha, assim... Ele já dava uma passadinha de mão na mocinha, a mocinha se tinha calorões. Faziam detalhes. Mas eu fechava a porta do quarto, entendeu? Eles iam lá e se amavam a noite inteira. E aí, aquele primeiro livro deu muito certo, né? Ao contrário da maioria das pessoas, eu já no primeiro livro, eu tive muito sucesso. Inclusive, eu acho que foi o meu maior sucesso até hoje, que é o Ser Clara. E aí, eu vi que eu já estava conseguindo ganhar um dinheirinho. Não era tão bom quanto a ser servidora pública, mas dava um dinheirinho. Eu falei, quer saber de uma coisa? Agora eu vou ser escritora em tempo integral. Então, eu saí de Brasília, eu fui para o Rio, porque a época em Brasília não tinham cursos. Hoje em dia já tem. Mas não tinham cursos especializados na área. E aí, eu fui para o Brasília, fui fazer uma pós. E aí, de repente, quando eu vi, eu era isso. Uma escritora de sacanagem. Maravilhosa. Ai, amo. Mas quem não gosta de sacanagem, não é mesmo? Vocês estão vendo, gente? Brasilienses não precisa ser concursado. É, pois é. Exatamente. Que foco doido. Como que foi esse processo de sair do, fechar a porta do quarto e se amaram para escrever realmente sobre sexo? Menina, eu dei uma sorte muito grande, porque eu comecei a escrever sobre sexo um pouco antes dos 50 Tons de Cinza estourar. Então, assim, eu dei sorte, né? Surfou na onda. Foi. Na verdade, eu brinco que ela surfou na onda. Eu escrevi um livro chamado Apimentando, que era a história de uma sexóloga que nunca tinha tido um orgasmo. Menina, eu vi essa sinopse, eu fiquei tipo... Depois eu reescrevi esse livro, assim, mais velho, porque quando eu escrevi da primeira vez, eu escrevi cru, eu não tinha estudado e tal, fui tudo na intuição. Quando eu fui reler, eu falei assim, cara, esse livro é muito bom para estar com falhas técnicas. Então, eu reescrevi. E hoje ele está assim, meu xodozinho. E aí eu falei, cara, se eu vou fazer essa mulher ter um orgasmo, o leitor tem que acompanhar com ela esse orgasmo. Eu tenho que ser mais explícita. E eu fui uma adolescente desesperada. Meu pai tinha aquelas revistas de mulher pelada, que tinha os caderninhos de conto erótico. E eu era uma adolescente tarada, como toda adolescente deve ser, e eu devorava aqueles contos. Então, eu falei assim, hum, menino, dá para botar umas coisas legais aí. E aí eu fui colocando e eu fui vendo que as pessoas se empolgavam. Mas não é colocar o sexo pelo sexo. Tem que ter todo um contexto. Então, assim, até ela chegar, ela acaba, ela era um casamento falido, uma sexóloga casada com um ginecologista e tal, e o casamento falido. E aí ela tem um caso com o personal trainer dela, onde ela consegue ter esse orgasmo. Eu falei, puxa vida, não seria justo com o leitor ele não ter essa curtição. Claro, a gente quer saber. A gente quer saber. Quero detalhes. Vibram, e as pessoas vibram. E nessa onda que a gente está agora de e-book e tal, eu escrevo muito em plataformas online, que tem os comentários das pessoas. Os leitores pedem, ficam assim, ai, quando é que vem e tal, a hora H, né? Então, é você ter coragem mesmo de, né? E eu acho engraçado que o pessoal pergunta assim, você faz tudo isso que você escreve? Eu falei, gente, ninguém pergunta isso para um escritor de livro de suspense, de terror. Quem me perguntou? Você castigou mesmo essa morte? Você foi lá e matou. Eu tenho um amigo, o Rafael Montes, que ele até está com, é do Bom Dia Verônica e tal. E ele escreveu um livro chamado Jantar Secreto, que o cara esquarteja a menina e coloca os pedaços dentro de uma mala. Eu nunca vi ninguém perguntando para o Rafa se ele esquartejou alguém. E qual foi o momento que você descobriu, cara, eu sou boa em escrever contos eróticos, literatura erótica? Eu ainda não descobri isso. Estou caçando. Então, a gente compra o que é agora. Não, eu acho assim, a gente percebe que tem um talento, que a gente tem uma vocação quando a gente trabalha feliz. Eu sempre brinco, eu sou meio garfide, eu adoro lasanha e odeio segunda-feira, né? Então, assim, é claro que trabalhar é ruim, na verdade, ninguém gosta de trabalhar. Todo mundo queria estar em casa curtindo. Tem uma frase que eu adoro, se trabalhar fosse bom, não se chamaria trabalho, se chamaria suruba com chá e suede. Mas, assim, quando você trabalha com o mínimo de ódio no seu coração, quando você faz aquilo com carinho, com dedicação, com capricho, você percebe que você gosta daquilo ali. Então, assim, eu já estou aí, acho que são 16 livros publicados, 16 ou 17, um negócio assim. Então, assim, é uma coisa que a cada livro que eu publico me dá mais... Eu sou toda tatuada dos meus livros e tal. Então, assim, cada livro que eu publico me dá mais prazer. Então, você percebe que tem um vínculo com aquilo ali por isso, pelo prazer que você sente. Deve ser o processo de cura também, né? Escrever... A arte, ela é terapêutica, né? Então, assim, escrever, atuar, desenhar, a arte, ela tira da gente, eu acredito nisso, aquilo que a gente tem de melhor, né? A gente é muito doutrinado na sociedade, assim, não, você escreve mal, você desenha mal, você canta mal, desde criança. Tanto que eu tenho um livro que é um livro infantil que chama O Maravilhoso Livro de Desenhos da menina que não sabia desenhar. Ah, que legal. Porque as pessoas falavam pra ela, você não sabe desenhar, mas ela queria desenhar. Pô, por que eu não posso desenhar se eu desenho mal, né? E tu não pode desenhar só porque eu desenho mal. Pois é, pois é. Então, assim, a gente, a arte, ela tem essa pegada, né? De terapia, de cura. E quando você escreve sobre o sexo, ele parece que isso ainda é amplificado. Ainda mais sendo uma mulher, uma mulher gorda, uma mulher com mais de 40 anos. Então, tudo isso pesa. As pessoas olham, assim, e falam... Puxa, que figura, né? Falando, assim... Tipo, assim, poxa, o que é que as pessoas começarem sendo mulher, né? Que o peso sobre vocês é... Homem falando putaria tem há muito tempo. Há muito tempo. Todo mundo adora. Agora, mulher é outra história. Tu nunca hesitou, não, em pensar assim... Nossa, eu vou me expor dessa forma e tal. Existia um período que eu fiquei meio assim, quando meu filho... Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe aos 18 anos. Então, quando meu filho era adolescente, eu fiquei meio assim, né? E foi numa época que eu tava fazendo mais sucesso, assim, a minha figura. Porque eu tirava fotos sensuais e publicava com contos sensuais, né? Então, tinha aquela coisa, porra, além do conto erótico, minha mãe ainda tá postando fotos só na internet, né? E isso repercutiu... Eu fui capa do Correio, inclusive, isso repercutiu muito e tal. E aí, eu fiquei assim, pelo peso nele. Não pelo peso em mim, né? Mas aí, quando eu conversei com ele, ele, na verdade, ele achava isso o maior barato e tal. E isso era um motivo de orgulho, né? Ah, que mãe legal. Minha mãe é massa, cara. Minha mãe transa, caralho. É, mais ou menos isso, né? As pessoas ficam com essa coisa. Ah, gente, é sexo. É isso, é sexo. Na verdade, se você não tá fazendo, vamos pensar o porquê, né? Aí tem coisa de errado, né? Aí tá errado. Vamos pensar o que que tá acontecendo, né? A gente tem que transar. Faz bem pra saúde física, mental. Com certeza. E de onde vem, assim, as inspirações pras suas histórias, assim? De onde você tira? Tipo, essa é da sexóloga que nunca tinha tido um orgasmo. Você não é sexóloga, né? Como é que... Não. É esse processo de escrever, né? É tipo assim, você encarnar outra pessoa enquanto escreve. É, vem de conversas, vem da vida. Por exemplo, esse livro que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, né? Gorda, solteira, 30 anos, procura. Ela é uma PHD em física. Eu não conheço nenhuma PHD em física. Eu tive que pesquisar o que que é ser PHD em física. Ela é uma professora da UNB. Esse livro é muito legal, porque eles passam todo em Brasília. Então, assim, eu tenho vários. O Apimentando da Sexóloga é aqui em Brasília e tal. Vários são aqui em Brasília. E, então, assim, você tem ideias conversando com as pessoas. Nada me impede de sair daqui e falar, hum, olha aquela mesa ali do podcast dava um sexo legal. Ah, mas é. Viu, não? Oiê! Ai, desculpa, eu não aguento. Ih, ó, recebi segredos aqui. Não, mas eles não... Droga. Amor, eu tô brincando. Mas é isso, assim, é legal ver. Porque é justamente isso, assim, eu escrevo poesia. E eu, inclusive, tenho umas poesias eróticas. E eu acho que as pessoas que se questionam mesmo. Isso aí ela viveu mesmo? Tipo assim, isso ela escreveu de uma experiência dela? E, às vezes, não. Aí, observando, é observação, né? Eu acho que toda arte é observação, não necessariamente a si, observando ao mundo, né? E o escrever literatura erótica tem uma coisa muito de fetiche, né? Eu tenho um livro que é do... É, eu ia te perguntar, você fica, assim, mais curiosa em fazer alguma coisa, depois que você escreve, depois que você pesquisa. Pois é, ó, tem um livro que chama Um Doce de Confeiteiro. Então, ele é um confeiteiro lindo, gostoso e tal, não sei o quê. Bem, 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 assim. Tem aquela coisinha. E ele é todo bonzinho, ele é viúvo, tem uma filha adolescente, não quer se envolver com ninguém, porque eu tava cansada desse negócio de liberote, que o homem tem que ser malvadão, tem que ser não sei o quê, tem que ser o mal, tem que ser... Tem o que é traficante, né? Tem, tem. Eu também tenho o bandidão. O bandidão. O Ademir continuou com o confeiteiro, perdão. Mas eu queria o mocinho bonitinho, bacaninha, aquele que, poxa vida, a gente quer um carinha... Do bem. Com a análise em dia, terapia feita. É instável mentalmente. É instável mentalmente. A gente quer e tal. E aí, ele se envolve com uma jornalista, inclusive. Ela tá indo embora do Brasil e tá indo pra Londres, mas enfim. Aí tem uma cena que eles estão no avião. E eu falei assim, pô, eu não quero botar esse pessoal pra transar no avião, mas chega daquela coisa de ir pro banheiro, todo filme, o pessoal transa no banheiro e tal. Aí o que que eu pensei? O que que eu pensei? Ele pega uma balinha, vira pra ela e fala assim, você vai lá no banheiro, você vai passar essa balinha lá e vai vir com a balinha, que eu quero a balinha com o seu gosto e tal. E aí eles desencadeiam nesse rolê. Gente, confeiteiro. Não, ele é um confeiteiro sensacional. Aí beleza, aí vem essa história de fetiches, vem essas ideias todas. Beleza, eu escrevi isso, lancei o livro e tal. Teve uma Bienal. Quando eu cheguei na Bienal, veio um cara felicíssimo. Um confeiteiro, um rabalhinho na mão. Não, o marido de uma leitora, felicíssimo. Janaína, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu falei, o que que foi? Minha mulher leu a cena, a gente pegou um avião. Ela vem com a história dessa balinha e foi muito bom. Então assim, escrever o romance erótico, ele tem essa coisa do fetiche, né? Então você tem que conversar com as pessoas, porque todo mundo tem seus fetiches. Todo mundo tem suas taras, todo mundo tem suas fantasias. O que eu sempre falo assim, a gente tem, quando vai escrever, eu não posso ter pudor, eu não posso ter tabu, eu não posso ter limite, né? O limite a gente tem na vida real. Tanto que eu sempre coloco um recadinho no começo dos meus livros, que isso é uma obra de ficção, que eu controlo tudo pelo meu teclado e que nem tudo que eu faço aqui a gente pode fazer na vida real. Porque assim, na vida real a gente tem que ter cuidado, a gente tem que usar preservativo. Tem leite. Tem que ir na vida, existem coisas aí que acontecem que a gente tem que se cuidar, né? No romance não. E quando a gente vai ler, quando a gente vai ver um filme erótico, quando a gente vai ler uma coisa erótica, quando a gente vai trabalhar a fantasia, a gente quer estar livre de pudor. A gente quer... Tem uma colega chamada Nana Pauvoli, que ela escreveu um livro chamado... Olha só, gente, o nome do livro é A Coleira. Nossa, BDSM. Eduarda Leal. Episódio 3. Isso, assista o episódio. Episódio 3, está no YouTube, Spotify. Não, confira. Eu sou a feminista das feministas e tal, e que brigo, e tararau, e crio confusão. Cara, quando eu li A Coleira, eu falei, isso aqui é genial, a mulher fica de quatro e coleirada, e o cara puxando ela. Então, quer dizer, a hora que você vai ler isso, que você vai para a obra de ficção, para, entendeu? A gente tem que desarmar, aquilo ali é um fetiche, né? O pessoal brinca comigo, é o único momento que a minha militância descansa. Você para, você fala, não, isso é fantasia. Mas acho que isso é da natureza do sexo, né? O sexo é um momento que... Que se despede de tudo, né? Se despede de tudo, né? Literalmente, até. Exato. Você tira todos os seus preconceitos ali. Pelo menos é a ideia, é você tirar todos os seus preconceitos ali, né? Que ainda é um processo, né? Mas eu acho que a ideia justamente é essa. Mas aí, vem até um ponto engraçado que você colocou, que é o seguinte, por exemplo, Jorge Amado já fazia isso, e foi um gênio, meu Deus, maravilhoso e tal. Quando uma mulher escreve isso, é uma literatura menor. É uma coisa assim, é para a mulherzinha, né? O mulherzinha, num termo bem pejorativo, assim, aquela coisa bem... Ai, não, não, isso não é uma obra de arte. Você não vê um livro erótico escrito por mulher, por exemplo, concorrendo a um jabuti. Você vê um monte de livro erótico escrito por homem concorrendo a jabuti. É o que eu estava falando, né? Erotismo, o homem está fazendo há muito tempo. No rock and roll, na música também é genial. E aí é genial, meu Deus, eles são gênios, ó. Aí a mulher faz isso, hum, olha, eu acho que ele é de mau gosto. Será? Precisava? Eu escutei muito isso no começo da carreira. Precisava? Você escreve também? Ué, por que você não escreve outra coisa? Né, assim, como se fosse... E, gente, é só sexo. Então vamos exaltar as mulheres que escrevem. Fala para a gente as suas... As mulheres que escrevem, que você lê, que te inspiram, referências. Ah, referências. Tem uma maravilhosa, vai sair até o filme agora, do Safado do 105. Olha o título. Ah, que maravilhosa. Safado do 105, Mila Wander, uma pernambucana. Incrível, ela tem livros maravilhosos. Ela tem um livro chamado Dominados, que são dois dominadores que se apaixonam. E aí eles ficam naquele dilema, pô, mas nós dois somos dominadores e tal. Ai, que interessante. É muito, muito legal. Tem a Nana Pavoli, que é outra maravilhosa também. Vai sair filme dela agora, eu acho que é no Globoplay, não lembro qual. Que vai sair agora, que ela é maravilhosa. Ela tem um livro chamado Chantagem, que é incrível, é um livro incrível. É um desses que eu me pergunto assim, será que isso aqui fosse escrito por um homem e não teria sido premiado, sabe? Aquela coisa assim, mas muito maior. Tem a Tatiana Amaral, que é incrível. Ela tem um livro chamado Função CEO, que ela também... Ah, isso eu conheço. Você conhece? E ela é sensacional. É outra que eu falo assim, meu Deus, foi minha aluna. Eu dei aula de escrita literária pra ela. Então, assim, existem muitas mulheres maravilhosas, muitas mulheres escrevendo literatura erótica. Aqui em Brasília tem Elane Lesbão, que é uma escritora incrível, de livros incríveis. Então, assim, eu sinto que às vezes falta uma divulgação mesmo, um acesso. Você chega, por exemplo... As pessoas levarem a sério também, né? É, até de editora, né? Eu vou ser bem leiga. Eu tenho alguma específica de literatura erótica? Se eu escrevi, fui atrás de uma, como que é? Tem alguma outra. Tem, por exemplo, tem a editora Charme, que... Não é que ela seja específica de livros eróticos, mas ela só publica mulheres. E tem uma pegada, assim, tem muitos livros nessa área, mas não é só disso. Tem a The Fit Box, tem algumas, né? Mas, assim, não são especializadas em livros eróticos. Porque eu acho até que se forem se especializadas, vão falir. Sim. Né? Então, assim, não... Não é difícil ter uma editora no Brasil. É, eu tinha, né? Graças a Deus me livrei. Era um pepino, mas, assim, um pepino gostoso. Mas, realmente, não é comercial, né? Não é... Uma curiosidade, assim, como é que é esse processo de publicar um livro? Você procura... Tem editoras, eu imagino, né? São menores. Aham. Que abraçam mais essas ideias alternativas. E tem as maiores. Você chegou a procurar alguma maior? Teve algum momento desconfortável, assim? É, eu já tive alguns contratos com editoras grandes. Eu já publiquei pelo Universo dos Livros, pela Autobooks. Então, assim, eu já estive em casa das editorias. Na verdade, eu ainda estou, porque os livros ainda estão lá. E também já estive em editoras pequenas, né? Que acreditaram e tal no processo. Mas o que acontece? O mundo está mudando. Estamos aqui num podcast. As pessoas não assistem mais televisão, né? Então, assim, as pessoas não leem mais livro físico. Ninguém vai mais numa livraria. Eu, quando eu quero comprar um livro, eu não vou no livro aí. Eu vou no livro aí porque é bonito, pra eu tomar um café. Pra comprar o livro, eu compro pela internet, que é muito mais barato, né? Então, assim, os e-books, por exemplo, hoje, a minha maior renda é de e-book. O livro físico, o contrato com uma editora é mais um status. É pra dar a validação de que eu sou uma escritora profissional. Mas isso é um processo que hoje eu acredito que está fadado a acabar. Principalmente dos livros eróticos. Porque se você pega lá os best-sellers, se você vai lá na lista dos mais vendidos de e-book da Amazon, você for lá, os 50 primeiros são todos livros eróticos. Nossa, eles são mesmo. Aquele Kindle, você vai ver as maiores propagandas do Kindle. É tudo livro erótico. Esses nomes todos que eu citei pra vocês aqui, inclusive os meus, a gente lança um livro e chega em décimo lugar de vendas, assim, com facilidade. E isso é pela facilidade de acesso ou porque, assim, ainda tem um tabu de você comprar um livro físico, de repente uma mulher ir numa livraria e comprar um livro de contos eróticos? É, meio assim, ai meu Deus, eu vou comprar um livro, assim, tô me expondo? Acho que tudo isso, né? Junto é isso. Esse aqui não, porque esse aqui tem uma capa fofinha. Mas vamos pegar, por exemplo, do Bandidão lá, o Momro da Educação. Tem um homem, um nu. Desse tamanho, tal, tal, tal. Eu adorei. Ou do confeiteiro também, que é um homem com a barriga de fora com farinha de trigo. Bom demais. Então você pega um negócio desse, por exemplo, vai no ônibus. Lê. Aí você bota a capa. Aqui em Brasília a gente praticamente não faz isso. Mas, por exemplo, Rio, São Paulo, vai no metrô, aí abre, aí tem aquele homão. Julgando. Julgamentos. É. Com certeza. Então esse é um fator. Outro fator é o preço, por exemplo. Esse livro físico aqui eu vendo por 40 reais. E o mesmo preço dele em e-book é 2,99. Nossa. Então é muito... É muito grande. E as leitoras de livro erótico, elas têm uma parada igual o consumidor de filme erótico. É compulsivo. Então a pessoa lê, sei lá, 10, 12 livros eróticos por mês. Caraca. Então assim, e é muito legal porque tem um grupo muito... E eu tô falando que brasileiro não lê. Pois é. Não, mas é aqui que tá. É um grupo muito fechado, né? Será que eu vou entrar nesse grupo, gente? Não, não. Ah, gente. E é um grupo muito fiel, assim. Ah, eu acho que todo mundo que já teve Kindle assinado na vida já entrou nesse universo. Eu já baixei alguns. Eu nunca cheguei a ler, mas eu já baixei. Eu acho que eu ia adorar uma literatura gay. Por que que eu nunca li um livro de literatura gay? Então leia, eu vou te indicar. Indique. Esse aqui, inclusive, é bissexual, viu, meninas bis? Esse aqui é bissexual. Mas livro gay. Tem um maravilhoso chamado... Se essa casa fala... A Casa da Rua 8 ou Se Essa Casa Rolava do Vitor Martins. Pesquisa Vitor Martins. Ele escreve literatura gay maravilhosa. Tem o erótico do Roberto Azevedo, chamado Diga Que Sim, que é um dos livros mais bonitos que eu já li. E é um livro erótico gay. Tem romancezinho? Eu tô me chamando o meu boiolinho. Maracujá. Maracujá. Lucas Almeida. Esse eu já ouviu falar, né? Esse copô, né? Digo de literatura erótica mesmo. Eu acho o romancezinho essencial. E o sexo até deixa mais romântico ainda que eu falo. Ah, ele ama tanto ela. A gente fazer amor é muito melhor do que fazer sexo. Depende. Não, mas eu acho que você pode transar, você pode fuder e você pode fazer amor com seu namorado, seu companheiro. Eu acho que tudo depende de como tá rolando o clima. Eu vou fazer os dois ainda. Espero que eu... Eu ainda vou fazer. Então faz um bom tempo, mas eu ainda vou fazer. É, mas são experiências diferentes. São experiências diferentes, mas você pode fazer com a mesma pessoa, não é? Eu acho que o que vai fazer a diferença é o clima, é o que... Ah, não tem hora que um amorzinho... Claro, dormir de conchinha, depois... Não, são propostas diferentes. São propostas diferentes. Eu acho que tem hora que tudo que você quer é um orgasminho honesto, amorzinho, abraçadinho, entendeu? Um orgasmo honesto. É honesto também. Não ofende a ninguém. É, entendeu? Uma coisinha que gostosinho. E tem hora que você quer fuder lança mesmo. Você quer, entendeu? Puxão de cabelo, tapa na bunda e é enforcadinho, assim, de leve. Papiranha, vagabunda. Eu recomendo Casa de Swing. É ótimo pra isso. Dá o chão nesse assunto. E você tem um retorno, você falou assim, que alguns, como você possa, a galera comenta. Como é que é o retorno das suas leituras pra você? Elas chegam e falam assim, cara, que nem você falou do... Do marido. Do marido. Mas as leituras falam assim, cara, depois que eu li seu livro, minha relação mudou com meu companheiro. Você tem esse retorno? Falo, falo. E tem dois casos possíveis, né? Tem o, ai, que legal, melhorou, minha vida sexual está ótima. E tem de você me separar aí. Porque eu descobri que minha vida era uma merda, né? Então, no Apimentando mesmo, o que teve de um... E a minha mocinha do Apimentando, ela tem mais de 40 anos, né? E gostava que quando eu escrevi eu não tinha, eu tinha 30 e poucos e tal. Mas eu já tinha essa visão lá na frente. Então, o que tinha de mulher que me procurava, que falava assim, cara, eu tô com 40 anos e nunca gozei, né? Então, assim, olha que crueldade. Olha que crueldade. E quando eu fui pesquisar pra esse livro, assim, os números são absurdos, são coisas horríveis, né? É aquele tipo de coisa que com certeza que se fosse com um homem, os tratamentos seriam mais eficazes, seriam mais falados, seriam discutidos. Mas como é a mulher que não tem acesso ao prazer, isso é muito comum. Então, a literatura, falando do retorno, né? Quando as pessoas me procuram, ela proporciona isso. A mulher, ela tem um... Que eles chamam na parada da psicologia e tal, ela é mais... Ela tem um processo mais lento de excitação, né? O homem é aquela coisa visual. Viu o peitão, viu o bundão, viu um pirocão, ele ficou excitado. Dessa diferença, inclusive, do filme pra literatura, que eu acho que o vídeo é mais pra homem e a literatura acaba sendo um público mais feminino mesmo, né? A gente precisa de um... Mesmo que seja o livro mais escrachado, vamos pensar, por exemplo, da Nana, que eu falei da coleira, mesmo que o livro seja mais escrachado, ele vem num ritmo diferente, né? Você vai... Tem uma contextualização, tem um porquê, tem um não sei o quê. A gente tem mais um ideal, mesmo que seja o ideal do sexo violento, é uma coisa mais... Mais floreada, né? Você leva um tempinho pra chegar ali, o seu corpo precisa de um tempinho pra reagir àquele estímulo que você tá recebendo. O homem, ele é muito mais rápido, né? É uma coisa muito mais rápida. E até se apegar ao personagem, a história dele. É, as mulheres são muito chiques. Vocês são muito chiques, né? Somos. Nós, homens, somos uns porcos, né? Não todos, a maioria. Mas é, mas eu lembro que na minha adolescência, quando eu lia muito contos eróticos no Orkut, eu gostava também de um textozinho, sabe? Assim, tem um que é um clássico. Não sei se espectadores vão lembrar, mas o pai do menino se descobriu gay, se casou, e levou o marido pra casa e acaba se apaixonando pelo filho, enfim... Gente, que louco! Nossa, o clássico é um clássico! Casos de família, né? Casos de família. Mas era todo mundo de maior, né? Enfim. E o marido era mais novo, tinha a faixa etária parecida com... Eu acho, né? Que eu me lembro. Gente, 15 anos isso atrás. Nossa, tô ficando velho já. Abafa, abafa. Abafa. Qual é essa parte? Ai, detesto essa parte de falar de idade. Detesto, detesto. Mas você tava comentando sobre as adolescentes, as jovens, assim, e aí a literatura erótica, ela tem um papel no desenvolvimento da sexualidade, não só das mulheres mais velhas, como é que é isso, assim? Como é que... Tem, e eu sou muito preocupada com isso, porque a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente faz. Então, por exemplo, às vezes umas meninas de 16, 17 anos me procuram e eu freio na hora. Eu falo, não, não, não. Não é o momento. Porque, tá, tudo bem. Você pega um desse meu aqui, tararau, é um amorzinho bonitinho, tararau, tararau. Mas você pega, por exemplo, um livro pesadão, BDSM e tal, pra uma garota de 16 anos que não sabe ainda direito o que é a vida, a sexualidade dela. Ela vai começar a achar que o sexo é apenas aquilo ali, que é só aquilo ali, que deve ser sempre feito daquela forma. E que não é assim. Ela tem outras formas de se descobrir, de se explorar e de se conhecer. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade, né? Tudo aqui que a gente trata de sexo e sexualidade, ela tem que ser com muito cuidado, porque você pode trausar... Trausar? Causar... Trausar a pessoa transante. Você pode causar traumas e danos, às vezes, irreparáveis. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na forma como trata as pessoas, em especial meninas tão novinhas. A sexualidade feminina já é complexa. A adolescente aiada, hoje em dia, já tá exposta a tanta coisa complicada. Então, tem que ter uma responsabilidade, né? Livros eróticos gays mesmo. Eu tenho muita preocupação de indicar o que é, porque... Às vezes, você pode apresentar um universo pra aquele garoto que tá pegando um livro erótico ali pela primeira vez, que não é nada daquilo, da realidade. Que você tá distorcendo a realidade de um adolescente. E não se preocupe não, porque a pornografia já faz isso muito bem. Exatamente. A pornografia já faz isso muito bem. É horrível. Eu acho que é um problema muito sério, inclusive, amigo, um episódio sobre pornografia. Porque, olha, vou te dizer, é muito problemático. Não ajuda, atrapalha. Atrapalha. Porque daí fica aquela idealização. Tem que ser o corpo idealizado, tem que ser o sexo idealizado. Só coloca o complexo na cabeça dessas pessoas. Só, só. Eu levei anos pra entender que o meu corpo, diferente do corpo, daquilo que as pessoas acham que é normal, é um corpo lindo, é um corpo maravilhoso. É o meu corpo, capaz de me dar prazer, capaz de me dar alegria, capaz de me fazer feliz. Então, assim, quando você bota isso na sexualidade das pessoas, todo mundo tem que ter o peito igual, a bunda igual, tudo igual, né? Assim... Gêmea igual. Gêmea igual. Os meninos têm que ser todos com um pinto enorme. Ah, eu vejo de garotos reclamando, porque, ah, meu pinto é pequeno. Eu falo... Cara, existem pintos lindos de todos os tamanhos. E aí a menina... Entendendo, e tem língua, e tem... Exato. E a menina fica frustrada. Eu digo menina porque geralmente muito novas mesmo. Fica frustrada porque o namorado tem um pinto pequeno e aí não era isso que ela queria, mas aí o peito dela... Ai, gente, é sexo, é pra ser gostoso, não é pra ser problemático, né? Então, assim... E uma das coisas que eu acho legal da literatura erótica nacional que tá sendo produzida é que a gente tá trazendo isso, essa coisa dos corpos serem normais, do sexo ser normal. Tem uma cena da Nana Paul Volina, um livro chamado Ferida, que a menina transa menstruada. Eu achei isso maravilhoso. Que tabu, né, inclusive. Eu achei isso incrível. E aí foi legal que as leitoras deram o apelido do cara... O nome do cara é Telde, Vampirão. Muito bom. Deram o apelido do cara de Vampirão. Então eu achei isso muito legal, que você tá normalizando a coisa. Todo mundo menstrua, né? Então, assim, por que essa coisa? Ai, meu Deus, eu tenho que esconder que eu estou menstruada. Como se isso fosse um... E menstruação é o único sangue que sai do ser humano sem ser por meio violento, né? É verdade, eu não tinha pensado dessa forma. É verdade. Gente, menstruação é vida, viva a menstruação. É sinal de que a gente não tá grávida. É sinal de que a gente não tá grávida. É, e a gente tá aqui porque mulheres menstruam. Exatamente. Bom, o nosso papo tá chegando ao fim, mas antes eu queria que você... Mas já? Pois é, foi tão consoso que passou rápido, né? Meu Deus do céu. Esse falando daquilo tá desse jeito. A gente fala oi, já acabou. Já acabou, mas é porque tá bom. Já tem que aumentar esse podcast. Mas eu queria que você... Você pode ler pra gente um trechinho? Aqui, ó. Essa aqui que eu separei é uma cena dela... A primeira vez que ela tá transando com outra mulher. Tá? E ela é uma PhD em Física e ela tá transando com uma professora também de Física, só que é alemã, que veio à UNB e tal, e elas se conheceram. Então, nós não falamos nada. Ela, com sua firmeza alemã, fez mais uma estrada de beijos, dessa vez em direção ao meu umbigo. Passou com gentileza pela minha barriga até chegar ao meu sexo. Sua língua pontuda acertou em cheio o meu clitóris. Passou a lamber para cima e para baixo como uma gatinha, em movimentos gentis e firmes ao mesmo tempo. Senti um tremor intenso. Era muito gostoso e diferente de tudo que tinha acontecido na noite anterior. Meu corpo tremia. Senti uma necessidade de fazer carinho na sua mão que segurava a minha virilha, puxando para o lado, a fim de me deixar ainda mais exposta. Eu arfava de prazer, permitindo-me ser devorada por uma mulher faminta e muito elegante ao matar a sua fome. Enquanto ela me chupava, eu olhava fixamente para aqueles olhos azuis, cheios de vida, que não paravam de me observar. Hyde estava com o seu corpo todo curvado e a bunda empinada para cima, enquanto sugava todo o líquido que saía do meu corpo. Ai, que delícia. Tá bom? Procurando o livro. Né? Então, galera, fala do livro. Qual é o nome do livro? Esse aqui é o Gorda Solteira 30 Anos Procura. Ótimo. É o meu último lançamento. Dá para ler no metrô, gente. Dá para mexer no metrô. É, que a capa está fofinha, então dá para ler no ônibus no metrô. É uma história muito legal, porque ela era virgem aos 30 anos por opção. E aí ela decide que não vai mais ser virgem, abre uma conta no Tinder e ela acaba tendo três crushes. Um aluno dela, da física, um negão maravilhoso, pagodeiro, lindo, cheio de vida e a alemã, a Rai. Então ela vai ter que se definir entre os três aí. Nossa, mas ela arrasou. Mas é tipo assim... Quando ela resolve transar, ela vira transante. Muito bom. E essa é de vocês? Ah, maravilhoso. Eu vou... É, por favor, porque eu vou ler, aí cada um lê. Gente, mas que bate-papo gostoso. Passou assim, voando. Mas o bom é ser, eu acho que foi muito bom mesmo. Amei, amei, amei. A próxima vez que eu vier a Brasília, eu me convido para voltar aqui. Ah, por favor, seja bem-vindo. Convide mesmo, avisa. Pois é, esse foi mais um episódio do Falando Daquilo, onde a gente tratou de literatura erótica, com a escritora de Anaína, de Contos Eróticos, que agora me deixou super curiosa. Eu acho que... Mais uma coisa que a gente vai aderir, né, Anaum? Exatamente. Cada episódio a gente... Todo mundo que vem aqui... A gente fala, sei, eu quero. Vou entrar... É, BSE, eu quero. Não monogamia. Não monogamia. Quero. Não monogamia. Vou pensar... É, vou... Mais uma coisa. Não monogamia é vida. É, tá vendo? Nesse episódio passado, do Dia dos Namorados, a gente falou sobre não monogamia. Foi super legal também. Foi legal. Assista também. Mudou minha vida. Assista também. Vou divulgar, inclusive, o episódio. Pois é, falam para os nossos ouvintes onde encontrar vocês. Fala o seu arroba, onde eles podem encontrar vocês. É facinho, é tudo janaina, underline, rico. Em todas as redes é igualzinho. Aí fala que vocês me conheceram daqui. Não, passa o seu Instagram agora, que ele tá aberto. Agora é aberto, agora pode só chegar. É Neongelo. Acho que tá escrito aqui embaixo, né? Isso, vai aparecer aqui embaixo. Helena, fala o seu. Ah, e o meu é Helena Dornelas. Pessoal, podem me achar. E o meu é Cecília Soter. Eu sou a sua anfitriã. E é muito bom bater esse papo com vocês. A ideia é justamente quebrar tabus. E eu acho que talvez a literatura erótica ainda esteja num tabu que a gente tá precisando quebrar, né? Foi muito bom. Obrigada. Então, os episódios vão ao ar todos os domingos. Não deixe de conferir, compartilhar e curtir. Tá no YouTube e no Spotify. Comenta o que é que quer ver também. É, se você quiser deixar a sugestão pra gente lá nas redes sociais do Correio ou nos comentários do YouTube, a gente vai ler direitinho. É legal porque a gente pode conversar com a galera que tá querendo assistir, saber o que a galera tá querendo falar, né? Falar daquilo, mas daquilo o quê? Muito daquilo. Pois é, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.